Fala galera Fala galera Fala galera E aí, fala galera Estamos aqui A BR-101 Sentido O Camara Jeep A gente está indo gravar As músicas hoje Da Final Age A gente vai gravar duas músicas Aqui a batera já aqui O carro Tudo prontinho aqui Daqui a pouco Chegando no estúdio Fazer aquela montagem Passar as coisas E gravar as músicas hoje Final Age Título da música E também a música Intense Dream Que é uma música mais balada Vai ter no nosso trabalho E de novo A galera que está acompanhando A gente aqui Pelo YouTube Pelo Facebook Muito obrigado Pelo apoio de sempre Beleza? Tamo junto E vai vir coisa boa Por aí E aí pessoal Já estamos aqui No estúdio Concluindo aqui A montagem Da fera Vamos montar essa máquina E aí galerinha Olha aqui Olha aqui Essa bateria que eu estou usando Aqui galera É uma Pearl Export SX Os pratos que eu estou usando Aqui a maioria São octagon Esse senhor aqui De responsa É nosso querido Jovem Joel Lima A forma que eu faço A montagem aqui Galera do kit É de uma forma Bem simétrica Eu uso Esse bumbo aqui Como se ele estivesse Do lado de cá Eu simulo aqui O que eu faço Se inscreva no canal Assim, de pedal, o que eu estou usando aqui hoje é isso aqui É o Pearl Eliminator duplo Eu uso a polia vermelha, que é uma polia que dá uma velocidade a mais Vamos dizer assim, o pedal fica um pouco mais leve Então para você fazer a condução com o beat que estiver um pouco mais rápido Ela facilita pra caramba Tem um toque também especial que eu dou a todo baterista Principalmente o baterista que toca metal Que é o seguinte Não adianta você ter um bom pedal E você não tem um calçado legal Se você tiver um calçado, velho, aí não tá legal Você não consegue fazer a retoga que você quer Eu tenho uma parceria bem legal com o pessoal da Ovo Boss É que eu estou usando esse sapato aqui Que é o Blast E as baquetas, gente, que eu vou usar aqui na gravação hoje aqui da Final Age É a baqueta Alba E as baquetas, gente, que eu vou usar aqui na gravação hoje aqui da Final Age Tô aqui ó, terminei agora aqui a gravação aqui do Ergulsa da minha banda, primeira vez que eu gravei heavy metal velho, pra ter que ser legal, e é isso aí.